Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na coirinha aqui trabalhando na nossa horta. Hoje, feriadão aí, dia 2 de novembro, né? Dia de finado. Já cumprimos aí com as nossas obrigações, né? Da tradição aí da gente lá no cemitério, na parte da manhã. E agora, tardinha, estamos aqui tentando fazer alguma coisa na horta, né, Marlô? É, eu não estou fazendo nada na horta, gente. Desde ontem, pessoal, começou a chover bastante aqui na nossa cidade. E hoje eu consegui vir aqui, né, preparar esse canteiro aqui, para me transplantar aquela bandeja de muda, que já está até passada. Eu já transplantei algumas americanas no domingo, hoje é quarta-feira, né? Mas a muda já está passada, pessoal. Hoje, né, devido estar chovendo desde ontem, molhou bastante a bandeja. Ficou muito boa para tirar as mudas, né? Agora, agora eu já sei que para tirar as mudas, precisa, que eu tenho muita dificuldade, pessoal, na hora de tirar as mudas da bandeja, né? Ó, vem tirar, ela vem desmanchar esse substrato, ó. Mas hoje está bem molhada, está saindo bem bacana. É, hoje no cajuzinho, saiu inteirinho, né? É. Aí eu estou vindo aqui, para não perder, para tentar plantar aqui, para não perder essas mudas, né? Aí já estão ficando até pernuda, porque já está muito tempo, né? Ela já está quase ficando passada. Aí eu estou aproveitando aqui, um pouquinho aqui mesmo, para não perder essas mudas todas. E o plano, a gente faz um plano, né? Mas, na vida da gente, o plano é de Deus, não é daquete. Ela estava fazendo um plano de hoje, capinar bastante coisa, é, transplantar cebolinha, é, transplantar couve, mas não deu para fazer nada disso, porque está chovendo muito. Agora mesmo, a Lúcia está filmando, está assim, ó. Embarca a sombrinha. A Lúcia está embaixo da sombrinha, ele está assarrado. Está debochando, gente, de mim, ó. Está o pescocinho aqui. Mas a muda, também tem muda, já, ó. Pessoal, vai deixando aqueles comentários aí, né? Vai deixando aquele like, para fortalecer o nosso canal aí, galera. E dê aqui nos comentários o que vocês estão achando aí da nossa hora. Agora é o período já de chuva aqui na nossa região, né? Estava muito seco, né, pessoal? Estava, é, no domingo eu saí para vender meus alfaces, é, passei na região bastante animal morto, é, está muito seco, né? Os proprietários perdendo muitos animais, perdendo plantações, né, por causa da seca. E a gente só vem agradecer a Deus por essa maravilha aí. É, está tudo nas mãos do nosso senhor Jesus, né? É, a área nossa aqui, quando vem chover muito, a gente vem perder, mas, e, é, no momento que nós estamos passando aí de seca, a gente só tem que agradecer a Deus por essa benção, e entregar na mão do senhor, que ele que é digno de toda honra, de toda glória. E hoje estamos aqui no nosso plantinho dos alfaces, mas tem bastante alface plantada. E lá na outra, já vim parar de plantar lá, né, Marlô? É. Só tem alface agora, pessoal, aqui na minha horta, aqui, onde eu botei o sombrito, e no cantinho dos alfaces. É, lá naquela antiga horta lá, é, já não estou plantando mais, não. Né? Mas o escovo lá deve estar bonito, né, Beto, agora? O mato está todo meio do mato, né, Marlô? O mato agora está bem bonito também. É, mas essa chuva foi muito boa para o milho, né, Marlô? Ah, é, o milho? O milho está bem bonito lá. Qualquer hora eu vou lá mostrar para vocês como está o milho lá do meu pai, e eu estava ajudando ele a molhar também lá, porque estava muito seco. Mas agora com essa chuva, graças a Deus, vai ficar bem bacana lá. Nosso queabinho ali também está ficando bonitinho. Já vai precisar fazer uma capina também. E vamos que vamos aí, Beto. Então, pessoal, terminei aqui de transplantar, né, todo esse canteirinho. Sobrou só uma mudinha ali bem fininha, da mimosa. E entregar na mão de Papai do Céu, né, que ele vai nos conduzir para o melhor da nossa vida aí, do nosso dia a dia. E vou estar parando, porque sarrou de chuva. Gente, está frio. Está frio, né, aqui em Campo do Goitacasa, está muito frio. E já está chovendo bastante. Eu vou parar, porque não tem como trabalhar não. Só, com o solo, o solo muito molhado, né, pessoal. E entregar a mão de Papai do Céu aí, para ver o que ele tem para nós aí, galera. Aquele que quiser, né, dizer de onde está comprando nossos vídeos, é muito importante para a gente, né, saber até onde está chegando o nosso vídeo, né. Deixar os comentários, se vocês estão gostando, se não estão gostando do nosso conteúdo. Pode deixar nos comentários aí também, galera. E até o próximo vídeo. Eu vou estar encerrando por aqui, porque está chovendo bastante. É, o tempo está bom, gente, para ficar enroladinha na cama e fazer um cafezinho, né, gente. Mas a Marluxa estava enroladinha na cama. Ela levantou agora para chegar aqui com o maior frio. Então, estamos juntos aí, galera, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitiu. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.